Minutos de Sabedoria com Clarissa Tessio Quem guarda sua boca, guarda sua vida, mas quem fala demais, acaba se arruinando. Provérbios 13 e 3 Palavra de Sabedoria de hoje, não se destrua, fale menos. Olha mais um outro provérbio a respeito da fala. O livro de provérbios tem muitas passagens, muitos versículos, onde Salomão nos alerta sobre a fala, sobre a língua, sobre a maneira que usamos as nossas palavras. Agora ele está falando para, nos ensinando a nós falarmos menos. Ele está dizendo assim, olha, fale menos. Quem fala demais acaba se arruinando. Por que, irmã Clarissa? Eu vou mostrar para você. Nós já sabemos que a língua, ela é um mal ingovernável. A palavra de Deus nos diz. Cheio de veneno mortal, um mundo de iniquidade, a nossa língua incendiada pelo fogo do inferno. Nenhum homem naturalmente domina a língua. Eu não consigo naturalmente, por mim mesma, dominar a minha língua. Só com a ajuda de Deus. Porque ela é cheia de veneno. Não é só a língua da vizinha, e nem a língua daquela irmã que fala muito, nem a língua de Cicrana, nem de Beltrana, que é cheia de veneno, não. A língua da irmã Clarissa Tessio é cheia de veneno. E a sua também. Tem veneno, viu? Porém, Jesus nos dá a habilidade de controlar esse veneno. Mas a palavra de Deus está nos deixando claro. Que se não for Jesus, nós não dominamos esse veneno da nossa língua. Aí Salomão, por inúmeras vezes, ele adverte. Cuidado com a língua. Cuidado com o veneno. Cuidado com a tua boca. E agora ele está dizendo, fale menos. Então eu vejo que o homem que ele fala menos, ele sabe controlar a sua fala. Mas quem fala muito é porque não consegue controlar. Eu conheço uma pessoa que fala tanto, mas que fala tanto, mas que fala tanto, mas que fala tanto, que fala tanto. Que parece um rádio. Chega a ser insuportável. Ninguém aguenta. Ninguém suporta. Ninguém tem prazer de estar onde essa pessoa está. Quando essa pessoa chega, todo mundo, ai meu Deus, chegou. Ninguém mais fala aqui na sala. Ninguém mais fala porque chegou ele. Chegou ela. Não é? Fala muito. Nem dá oportunidade dos outros falarem. Amada, deixa eu fazer uma observação aqui pra você. Já estamos aprendendo só falar menos. Mas tem um negócio aqui que é insuportável. E isso é importante para todos os seus relacionamentos. No seu casamento, isso que eu vou dizer. Isso é importante pro seu casamento. Isso é importante pras suas amizades. Isso é importante no seu ambiente de trabalho. Seus colegas de trabalho. Fale menos. Deixe as pessoas falarem também. Em nome de Jesus. Parece sempre que o que você tem pra falar é o mais importante. Olha como é insuportável conviver com pessoas assim. Não respira. É falando, 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 terminou de falar. Pegou, ai fala de novo, fala de novo. Qual a graça que tem de conversar com uma pessoa assim? Você vai falar sua opinião, pessoal, mas é porque comigo é assim, é desse jeito, e eu acho assim. Aí você, não, mas é porque comigo. Não, mas é assim, é desse jeito. Aí você, não, porque, aí você quer contar uma história sua. Não, 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 mas... Eita, Deus do céu. Não deixa ninguém falar. Não passa a vez. Não abre espaço. Minuto de sabedoria. Fale menos. Escute também. Deus te deu dois ouvidos. Deu uma boca. Então ele já dá aqui uma dica, não é? A gente precisa ouvir mais e falar menos Cuidado Você pode ser um aborrecimento na vida de alguém Eu posso ser um aborrecimento Porque eu falo tanto e não deixo ninguém falar Então o homem sábio, ele controla a sua boca Aquele que guarda as suas palavras A Bíblia diz que salva a sua alma Meu amado, minha amada, guarda e reserva Se salve, não se arruine não Aquele que fala livremente destrói a si mesmo Quer um exemplo? É aquela pessoa que você acabou de conhecer E ele conta a sua vida inteira Você nem acabou de conhecer, já conheceu há algum tempo Mas é uma pessoa que gosta de falar Desde o princípio, no princípio criou Deus o céu e a terra Aí vai Conta a história do nascimento, do parto da mãe Que a mãe sofreu, que passou fome na infância Ou então que viveu bem Aí vai pra adolescência Que se desviou do caminho do Senhor Aí entra no casamento e eu orei E não sei o que E Deus mandou meu marido Aí conta o testemunho da doença E vai pro... Meu Deus E aí conta que tá sofrendo E conta que fala mal do marido E às vezes não precisa nem falar mal É uma pessoa que fala muito Uma fala descontrolada Você não guarda reservas Você se abre Você deixa a sua vida aberta Pra o mundo inteiro Saber de tudo sobre você Acaba se arruinando A irmã Clarice, mas eu preciso pedir oração Peça oração só Deus sabe do que você precisa Eu não estou falando de você se abrir Para um amigo íntimo Uma pessoa de confiança Você se abrir Contar a sua história Para a sua dirigente Do círculo de oração Ou pro seu pastor Não, eu não tô falando disso Todos nós precisamos De amigos fiéis Fieis e conselheiros Para nós Nos abrirmos Nos rasgarmos Sim Ouvirmos os seus conselhos Eu estou falando Daquelas pessoas Que vivem contando A sua vida Do início ao fim Até para aquela Aquele homem Que tá lá na esquina Que ninguém conhece Que você nunca viu Todo mundo Não precisa saber Da sua vida não Ninguém precisa saber De tudo sobre você Você vai acabar Se arruinando Quem fala livremente Destrói a si mesmo Provérbios 13 e 3 E Salomão Na sua sabedoria Ele sabia disso Ele conhecia o perigo Dessa fala descontrolada E é por isso que ele adverte Ele diz Ei Segura essa boca Fale menos Porque às vezes Você se perde Nas suas palavras As suas palavras Te deixam Numa situação difícil Sabe como? Você promete Que você não pode cumprir Por quê? Porque falou demais Não é? Aí você tá lá No calor da emoção Aí tá conversando Com a pessoa Aí a pessoa Conversa com você Por falar demais Não conseguir controlar Sua boca Você faz uma promessa E agora Vai ter que cumprir Porque você é crente Representante de Cristo Tem que ter palavra Ou então feche sua boca Feche a boca Fale menos Você não Você não se destrói Dessa forma Veja que rascada Você mesmo se meteu Porque fez uma promessa Sem poder cumprir No calor da emoção Fale menos Você pode salvar a sua vida Você fala bobagens Quando você fala muito Aí tá lá Aquela agonia Aquela ansiedade Quer conversar Quer contar tudo Conta mais Do que aconteceu Na verdade Aumenta os pontos Nos contos Conta uma história X Aí vai lá Contar a história X Conta dois X Três X Por quê? Porque gosta De falar muito E acaba acrescentando Um salzinho Ou um açúcar Melhor dizendo Na conversa Pra conversa Ficar mais atrativa Mais agradável Por quê? Porque você tem Uma habilidade De falar tanto Gosta de falar Que pra contar Uma história Você não se sente Satisfeito Só em contar Aquela história Você quer Ornamentar Você quer Enfeitar a história Aí se perde Nas suas palavras Se arruina Se comprometeu Com uma mentira Fale menos Salomão tá divertindo Aqui a palavra de Deus Me é divertindo E é divertindo você Você pode se destruir Falando compulsivamente Sem cuidado Sem prudência Provérbios 12 18 Diz Há palavras Que ferem Como espada Mas a língua Dos sábios Traz a cura Que coisa terrível Veja como a nossa Palavra é perigosa Eu falei Do veneno Lembra Que veneno Que não é só Daquela vizinha fofoqueira É o veneno Que todos nós temos Que nós precisamos Controlar Mas se nós Deixarmos Esse veneno Livre Vamos ferir As pessoas Como espada Ferir Lá fundo Machucar Pra matar Mas a língua Dos sábios Ela traz Cura Fale menos Salmo 19 14 O salmista Ele diz Que as palavras Da minha boca E a meditação Do meu coração Sejam Agradáveis A ti senhor Minha rocha E meu resgatador Agora Eu vejo O salmista Mostrando E falando Com Deus Mostrando Que ele conhecia O poder Das palavras Que ele sabia Que algumas palavras Elas ferem Algumas palavras Elas curam Aí ele pede A Deus E diz assim Senhor Eu quero Eu desejo Que as minhas Palavras Elas sejam Palavras Agradáveis A ti Aleluia Você tem pedido Isso a Deus Usar uma Linguagem Sadia Tito 2 8 e 9 Eu vou ler Aqui na tradução De hoje Diz assim Use uma Linguagem Sadia Contra a qual Nada se possa dizer Para aqueles Que se opõem A você Fiquem Envergonhados Por não poderem Falar mal De nós Vejam só As pessoas Que te querem Mal Vão Ficar Envergonhadas Porque elas Não vão Encontrar O que Falar mal De você Louvado Seja o nome Do Senhor Jesus Efésios 4 e 29 Nenhuma Palavra Torpe Saia Da boca De vocês Mas apenas A que for útil Para edificar Os outros Conforme A necessidade Para que Conceda Graça Aos que Ouvem O provérbio De hoje Está dizendo Fale menos Agora Efésios Capítulo 4 e 29 A palavra de Deus Nos diz Cuidado com as Palavras Torpes Com as Palavras Inúteis Com as Palavras Que não Edificam Que essas Palavras Não saiam Da sua Boca Mas apenas As palavras Que forem Úteis Para edificar Os outros Olha como Nós temos O dever E a Obrigação De controlar As nossas Palavras Fale menos Fale menos Fale menos Aleluia Então amado Amado Do Senhor Reduza A sua Fala Pela metade Fale somente Metade Daquilo Que você Normalmente Falaria Se livre Dessa ruína Que nos fala Os provérbios De hoje Seja rápido No ouvir Mas lento No falar Tardio No falar E que a bondade De Deus Governe Cada Uma das Nossas Palavras Que as Mulheres Possam Estar Sempre Atentas No seu Falar Que o seu Falar Seja Agradável Provérbios 31 Nos diz Nos diz Que a mulher Sábia Ela abre A boca Com sabedoria Então peça a Deus Para encher a sua boca Com louvor Peça a Deus Efésios 5 e 4 Para a gente finalizar A palavra de Deus Diz Não haja Obscenidade Nem conversas tolas Nem gracejos Gracejos imorais Brincadeiras imorais Que são inconvenientes Mas ao invés disso Ações de graças Então substitua Substitua a multidão Das suas palavras Inúteis Infrutíferas Palavras que ferem Por ações de graças Para agradecer Para louvar Ao Senhor Provérbios 13 3 Quem guarda Sua boca Guarda Sua vida Mas Quem fala Demais Acaba Se arruinando Guarda Essa palavra No seu coração Não se destrua Fale menos E setuma a bênção Para a glória Do nome de Jesus